Música Foi inaugurada no centro de Porto Alegre mais uma loja da marca Vital, que é conhecida por fabricar pães. A intenção é abrir mais lojas até o final do ano. A loja localizada na avenida Borges de Medeiros, quase na esquina da rua Riachuelo, traz uma imensa quantidade de produtos. Principalmente os 24 diferentes tipos de pães, que são a marca registrada da empresa. Tem vários integrais, sem lactose, alemães, para todos os gostos. Mas também tem produtos que são fabricados por outras empresas com a marca da Vital. Os pães vieram de encontro a outros produtos que os próprios clientes começaram a pedir. Então a empresa fez uma parceria com fornecedores, nós temos mais de 40 tipos, 60 tipos de produtos terceiros. Doce de fruta, doce de leite, batata chips. Tudo isso a gente conseguiu com muita qualidade e também conseguiu um preço de fábrica. Como a empresa compra em grande quantidade, a gente conseguiu também manter um preço. E além da linha de pães, o cliente que entra aqui na nossa loja, ele consegue ter preço em toda a linha de produtos terceiros que a gente vende. A marca existe há mais de 20 anos e já tinha muitas lojas no interior, oferecendo os pães e outros produtos a preço de fábrica. Agora em Porto Alegre, o número de lojas só aumenta e vai expandir ainda mais. Se Deus quiser, a empresa tem uma projeção aí de até no final do ano, até dezembro, de inaugurar no mínimo mais 4 lojas em Porto Alegre. Semana que vem, dia 20, estaremos inaugurando na CIS Brasil, CIS Brasil 2304. E na outra semana, na 24 de outubro, número 15, lá onde era o antigo Ribes. Estaremos abrindo também uma mega loja lá. E na outra semana, na 24 de outubro, número 15, lá onde era o antigo, número 15, lá onde era o antigo, 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 lá onde era o antigo. Tchau, tchau.